Galo, galo Galo, galo Galo, galo Pelo que a gente viu no treino ali, com as ausências no meio de campo Parece que vai ter outra oportunidade no Atlético Como você está encarando? É um jogo importante também, né? Para um concorrente direto, o Fluminense, está ali próximo na tabela? Sim, exatamente Dependente disso, de ser confronto direto É claro que é bom a gente ter essa regularidade De não perder Eu digo assim, pelo menos a gente conquistando pontos Nós vamos subindo na tabela E pela oportunidade, eu estou esperando desde quando eu cheguei Estou dando o meu máximo Nos três, quatro partidas que eu atuei E espero ajudar meus companheiros a continuar com esse retrospecto bom fora de casa também Apesar de ter perdido a última para o Grêmio Mas o retrospecto fora de casa é muito bom ainda E eu espero fazer uma bela partida E poder ajudar ele se eu for entrar Nos onze titulares E também se eu for entrar como suplente Também vou dar o meu máximo, como sempre O esquema mais provável é o de três zagueiros Você é ao lado do Iago, inclusive Te agrada esse esquema? É o que você gosta de jogar? Três zagueiros? Desculpa, três volantes Sim, eu atuava sim também no clube na Alemanha Daí um pouco mais recuado ou na frente dos zagueiros E para mim também, como foi contra o Grêmio A gente faz esses três homens de campo E para mim não vai ter nenhum problema E eu quero que os dois se citam bem Tanto o Iago ou o Elias Ou que o professor escolher Para poder jogar e para deixar que a gente dá conta da marcação Quando você chegou, veio para o Atlético Eu esperava que ia ter poucas oportunidades Como vem tendo Já sabia do elenco Como você vê até agora As chances que você teve Que foram poucas no Galo? É difícil falar, né? Futebol é... Futebol gira muito rápido Então, no momento que eu cheguei Eu não pude atuar de imediato Eu tive que esperar duas semanas, se eu não me engano E naquela ocasião a gente estava com falta de zagueiros Eu creio que se eu pudesse ter jogado naquela época Eu já ia até ter alguma oportunidade como zagueiro Mas depois, graças a Deus, todos se recuperaram E eu estou na minha posição E futebol é assim Às vezes aparece mais rápido Às vezes demora muito E a gente com 32 anos já está acostumado Então, estamos aí esperando uma sequência, claro Que é difícil sempre entrar uma partida Mas sempre dando ao máximo Mas, claro, o jogador precisa de uma sequência Precisa de um ritmo E eu estou aqui para ajudar a equipe Roger, quando você foi titular Diante da Chapecoense E também no Clássico contra o Cruzeiro Foram duas boas atuações individuais Você acredita até pelo fato que você citou aí Já tem 32 anos A ansiedade diminui um pouco Porque você demonstrou o seu valor Fez bem o seu papel Mas, mesmo assim, não conseguiu ter uma sequência grande de jogos Eu diria que pela, não ansiedade Mas pelos 32 anos que eu tenho Eu creio mais experiência que eu tenho De esperar mais oportunidade Porque talvez se eu fosse mais jovem Eu já poderia ter Até atrapalhado um pouco a minha carreira Também o grupo Porque não é difícil a gente ter essa situação Mas a gente entende futebol Eu respeito Na época do trabalho do professor Roger Como agora do professor Mikali Então, eu só espero a minha oportunidade Ajudo meus companheiros como eu posso Tanto no treinamento como nos jogos E é isso aí Futebol é feito de momentos Agora chegou o meu momento novamente Se for na próxima segunda-feira O Roger vendo o treino hoje A impressão que deu é de que Parece que a confiança está voltando Parece que o treino fluiu de uma maneira bem legal ali O seu sentimento é de que Esse jogo contra o Fluminense Agora é um jogo de afirmação para vocês? Creio que sim Porque o nosso objetivo é claro Agora que nós, infelizmente, saímos fora Das duas competições importantes E é claro Chegar no G4 Não no G6 Até porque tem mais ainda Aquela coisa da Copa do Brasil E tudo mais Mas independente disso A gente quer fazer um retorno Muito bom Um retorno da grandeza do Atlético E eu espero que esse jogo do Fluminense Seja porque acho que Se não me engano Nós ganhamos acho que só uma ou duas vezes Que nós tivemos uma sequência de duas vitórias E eu creio que isso daí Vai ser muito bom para o grupo Se a gente continuar ganhando Se a gente continuar somando E eu espero dar continuidade Junto com o grupo aí Mais uma vitória se Deus quiser Mas respeitando, claro A equipe do Fluminense A equipe do professor Abel Que é um excelente treinador Mas nós queremos, claro Alcançar algo mais no campeonato ainda E eu espero que nós possamos fazer um belo jogo Na próxima segunda Ô Roger Primeiramente, boa tarde Você chegou ao Atlético Depois de muito tempo Já tinha se negociado Demorou para chegar E agora está podendo mostrar o seu futebol Você acreditando Em uma boa atuação contra o Fluminense Acredita que pode se embrigar Por uma condição de titular? Eu creio que sim Por que não? Porque Eu creio que Eles fizeram um excelente jogo Para mim Contra o Flamengo Mas é claro Se a gente Conseguir Manter esse Esse padrão de jogo Que nós fizemos Contra o Flamengo E conseguir um resultado positivo Daí o problema Já não é mais nosso O problema fica com o professor Mikali Que vai ter várias opções E eu só espero que Independente do que Do que ele escolha Eu que nem eu sempre falei Vou estar 100% ajudando eles Ajudando meus companheiros Como agora o Rafael O Adil estão suspensos Então A gente Somos muito amigos Aqui dentro de campo A gente se ajuda Amos ao máximo E eu espero Vou deixar isso Para o professor Mikali Mas primeiramente A gente tem que Fazer um bom jogo Na segunda-feira Ô Roger Passado aí Mais de um turno A segunda rodada Do retorno já Mas o Atlético Fechou a primeira metade Da competição Com a terceira melhor campanha Jogando longe De Belo Horizonte Uma campanha De quem sabe Busca de título Mas a campanha Como mandante É que deixa a desejar Deu para fazer um diagnóstico Do porquê Isto aconteceu Apontar erros E quem sabe Não cometê-los novamente Agora Não, nós viemos Jogando Acho que Fora de casa Um pouco mais cautelosos É claro que Dentro de casa Com a Eu digo Diria-se A pressão da torcida Que é normal Pelo que a equipe Estava apresentando Jogando em casa Isso é Aceitável Normalmente É normal A pressão Que eles fazem E É uma torcida Que nos apoiou Em todos os Jogos decisivos Que tivemos Mas Infelizmente Não conseguimos Os resultados Mas é só A gente concentrar Mais Eu diria Nos 90 minutos Ter mais Cautela Apesar De ser difícil De ter Essa cautela Em casa Quando o resultado Ou não está Favorável Ou está Zero a zero Assim Eles querem Que a gente Sempre brigue Para a vitória Claro Mas A gente tem Que ter mais Cautela Independente Do que Venha de fora Dos torcedores Querendo que Nós Vamos mais Para cima Que a gente Queira ganhar Mas nós Queremos ganhar Mas nós Temos que ser Cautelosos Como nós Somos Fora de casa O Roger Que desequilíbrio Tanto na Alemanha Como na Europa Também A gente Tem mais Preocupação Eu diria Assim Com o setor Assim Agora No Brasil A qualquer Minuto Uma jogada Individual Decide um jogo Roger Eu queria que você Explicasse Para a gente Por favor Aquele treino Que o Mikali Deu aqui Nesse campo Do campo Antes O treinamento Tático Aquelas marcações Os golzinhos O que ele passou Para vocês Qual era a recomendação Qual era o objetivo Daquele treinamento Ali é uma recomendação Que ele passou É só para a gente Ficar mais perto Na marcação E Para a gente Não distanciar Muito um do outro É um treinamento Que Vários clubes Estão fazendo Como Ele mesmo Falou O professor Eu não cheguei A trabalhar Mas o professor Roger Já acho que usou Também isso Uma coisa Mais de Espaço No campo Então a gente Tem que saber Onde é o meu espaço Onde está O meu companheiro Isso, aquilo Mas Foi um treinamento Muito bom Que eu já tinha Tido Na Alemanha E Eles falaram Que também O professor Roger Aqui também Passou esse trabalho Mas é Um trabalho Mais de posicionamento Para saber mais Onde o companheiro Se encontra Nossa Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON